Olá amigos, novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. Quem vos fala com vocês aqui é o amigo Jonas Belé, diretamente Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da família numismática brasileira. E hoje vamos falar dessas cédulas aqui, dessa cédula aqui né pessoal, de mil cruzados. De mil cruzados, na verdade ela foi carimbada como um cruzado novo. Um cruzado novo pessoal, primeiro antes de eu entrar na cédula, eu tenho muita informação para passar para vocês. Muitas informações para passar para vocês, muito interessante dessa cédula maravilhosas que muitos tem na sua casa. Ela teve aí pessoal, ela teve aí uma vida curta muito útil né, muito curta, uma vida útil curta vou dizer assim tá. Ela circulou apenas dois anos, entre a data de 1989 e 1990, apenas dois anos circulou entre nós aí o cruzado novo, certo? Foi um período muito breve. Mas vamos ao que interessa, vamos à cédula né, isso é o respeito dos valores. E quem são as imagens que estão lá, quais são as imagens que foram estampadas nessas cédulas e o que elas significam para nós. Porque na verdade pessoal, o que vale para nós é a história por trás daquela cédula. Então, quando você vê essa figura, um senhor moreno, de um óculos, com uma barbinha assim. Quem foi esse senhor? Aqui do ladinho está o seu nome, Machado de Assis. Até vou dar um zoom aqui para você que tem a cédula em casa, poder olhar quando você pegar ali, Machado de Assis. E quem foi? Quem estudou a história sabe quem foi Machado de Assis. Mas e quem não estudou a história, tu sabe quem foi Machado de Assis? Joaquim Maria Machado de Assis. Olha que legal né, tem um nome antes do Machado de Assis. Maria, Joaquim Maria Machado de Assis era o nome dele. Foi um importante escritor brasileiro, considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores, leitores, o maior nome da literatura dentro da literatura brasileira. Foi o maior nome, tá? Machado de Assis não foi só apenas um jornalista. Ele foi contista, cronista, romancista, poeta, teatrólogo e até teatrólogo. Olha que legal pessoal. Ele foi realmente assim ó, e sem falar da amizade que Machado de Assis teve com o imperador Dom Pedro II, pessoal. Foi uma amizade bacana entre os dois. Eu já li bastante sobre como Machado de Assis conseguiu seu lugar dentro do Segundo Império, né? Olha só. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839 e faleceu também no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 1908. É fundador da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras, tá? Ele é considerado, pessoal, o maior nome da literatura brasileira. Então olha a importância desse importante escritor, poeta, romancista, teatrólogo e um grande amigo de Dom Pedro II, né? Olha só. Ele conquistou um grande espaço dentro do Segundo Império. Foi um dos grandes nomes aí, né? E o que nós temos, pessoal? As cores aqui, como você pode ver, predominante o roxo, né? O roxo nessa cédula aqui. É uma cédula lindíssima, uma cédula maravilhosa, tá? Lembrando que essa cédula aqui, pessoal, ela tem 1,54 por 74 milímetros. Mais ou menos 15 centímetros, alguma coisa, né? 0,4 vezes 77.4. Então, pra você que não gosta de milímetros, vamos fazer assim. Mas se não, ela tem 154 milímetros assim, por 74 assim, certo? E aqui, pessoal, por que que nós tem alguma coisa aqui desse lado? Vamos colocar aqui do lado do inverso, já falei pra vocês. Agora do lado do reverso, pessoal, por que que eles colocaram essa rua aqui, ó? Rua, vou puxar um zoom pra vocês verem, ó. Rua do Rio de Janeiro, tá? Rua 1º de Março, em 1905. Essa rua aqui é a rua mais antiga do Rio de Janeiro. Olha que legal, pessoal. Olha que bacana, olha que bacana, ó. Na atualidade, a Rua 1º de Março abriga prédios fundamentais para a administração pública e para a cultura da cidade do Rio de Janeiro, com o Palácio Tiradentes e o Centro Cultural do Banco do Brasil. Olha que legal. Vou botar algumas imagens junto aqui pra você poder ir acompanhando, tá, pessoal? Pra você ver umas imagens atuais da Rua Rio de Janeiro, ó. A antiga Rua Direita foi a rua mais antiga do Rio de Janeiro e era a mais importante da cidade no século XIX. Originalmente ligava o Largo da Misericórdia ao Morro de São Bento, em 1875. Passou a se chamar, olha que legal, 1º de Março em homenagem à vitória aliada na batalha de Aquitaban, que pôs fim à Guerra do Paraguai. Já expliquei aqui também sobre a Guerra do Paraguai, que foi uma das guerras mais sangrentas, onde o Brasil perdeu 60 mil soldados e o Paraguai, aí foi 70%, 60% da população que foi dizimada nessa guerra, né? Aqui entre quando o Paraguai teve a loucura de querer entrar em guerra com o Brasil e levou o Brasil aí também, quase um colapso, né, de uma guerra que era pra terminar logo e acabou, mas já foi outra história. Mas aqui é a história da Rua 1º de Março, é a rua mais antiga do Rio de Janeiro, olha que legal. Agora, pessoal, depois de você saber todas as informações valiosas, olha que imagem linda, e eu vou colocando algumas imagens aqui dela atual, olha, essa imagem aqui com certeza, tá, 1905, foi logo após que terminou o segundo reinado, que o Brasil virou uma república, essa imagem aqui, olha que legal que eram os prédios construídos naquela época, eram prédios lindos, todos eram meio decorados, é uma maravilha, eu amo a história, e você? Bom, vamos ver os valores, né, dessa cédulazinha aqui, olha só, aqui está, claro que eu vou usar o meu bom e velho catálogo amigo, é atual, ele é pra 2022, né? Mas de um lado ele é cédulas, do outro ele é moedas. Onde é que você encontra ele? Na nossa loja virtual, primeiro link da descrição, você clica e compra no boleto bancário, PIX ou cartão de crédito, você vai comprar na nossa loja virtual e nós vamos entregar em qualquer lugar do Brasil, né? Qualquer lugar do Brasil vai ser entregue, então vá, depois que o vídeo acabar e compra o seu, não fique de fora. Bom, essa cédula aqui, pessoal, ela marca, dependendo, aqui tu vai ter que olhar, né, qual o número de série ela é, mas nós temos aqui, na cédula aqui, o valor meio parecido, tá? As de reposição, que tem asterisco, tá, pessoal? Aqui do ladinho do B, vamos supor assim, tem o asterisco, tá? Quando ela vem asterisco, ela é cédula de reposição, aí ela marca R$20,00 circulada, R$63,00 soberba, R$230,00 flor de estampa, se ela, pessoal, não for de reposição, ela marca R$1,40,00 para a MBC, R$5,00 para a soberba, R$20,00 para a flor de estampa, tá? Ela só chega a R$360,00 na modelo, que eu expliquei ontem, o que é cédula modelo, tá? Flor de estampa, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou, já deixa o seu like, comenta um pouco da história e agregue mais nosso conhecimento. Pode escrever, que eu vou estar lendo aí, se você quer dar mais detalhes sobre Machado e Assis, ou sobre a rua 1º de março. Nós vamos estar acompanhando essa linda história junto com vocês. Fui lá, até mais, tchau, tchau!